Para começar a comparação, o Samsung Galaxy J7 Prime 2 é um smartphone 4G Dual Chip, com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o LG K10 Power TV também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,5 cm de altura, 7,8 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J7 Prime 2 tem tela de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Já na parte da frente do K10 Power TV, temos display de 5,5 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J7 Prime 2, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K10 Power TV também traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J7 Prime 2 chega de fábrica com o sistema Android 7.1 e processador Octa-Core junto com 3 GB de memória RAM. Já o K10 Power TV vem com Android 7.0 e processador Octa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.300, o J7 Prime 2 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o K10 Power TV conta com bateria 4.400 e com armazenamento de 32 GB. Expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J7 Prime 2 são a TV digital e uma boa capacidade para multitarefas. E os destaques finais do K10 Power TV são o design feito para durar e a televisão digital. Demais, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.